Qual o brasileiro e a brasileira que nunca desejou ter dinheiro sobrando na conta bancária no final do mês? Qual de nós nunca desejou viver o sonho americano? Por que não podemos viver o nosso sonho brasileiro? Aquele de sobrar dinheiro depois de pagar as contas e viver o restante do mês sem preocupações? Você não sabe, mas eu tenho esse sonho, porque para mim, todo final de mês é uma briga com o mês seguinte. Aí eu penso, será que no mês que vem conseguiria fazer uma viagem no final de semana com a minha família? Então eu me lembro do cartão de crédito que está no limite pronto para estourar. É quando surge aquele desânimo. Aí eu olho para minha filha e penso que tudo poderia ser diferente se todos nós tivéssemos dinheiro sobrando. Diante desse sentimento de derrota, telefono para um amigo ou vários amigos e os convido para tomarmos uma cerveja. A resposta é quase sempre a mesma. Yuri, esse final de semana não dá, porque eu estou sem dinheiro, mal consegui pagar as contas do mês. Então eu penso, mano, o que é que estou fazendo nesse país? Vou embora para os Estados Unidos, Canadá, Austrália. Assim poderei viver melhor com acesso aos bens supérfluos que, acredite ou não, trazem felicidade sim. Atualmente, milhares de brasileiros e brasileiras estão vivendo só para pagar as contas do mês. E para mim, isso é sinônimo de escravidão. Mas aí eu penso, espera aí, tem algo errado? O Brasil tem tudo. O povo é super legal. As pessoas são legais, alegres, criativas, inteligentes, bonitas. Se o Brasil tem tudo, então alguém está ficando com a fatia maior do bolo. E não está dividindo nem a cereja desse bolo. Está deixando apenas as migalhas. E eu acredito que nem você e nem eu queremos comer as migalhas. Eu acredito que nós queremos um pedaço da fatia desse bolo. Diante disso, resolvi levantar uma bandeira que é o de combate à pobreza. Queremos uma fatia do bolo. Queremos usufruir das riquezas que o Brasil produz. Você pode pensar, quer ganhar mais? Trabalhe mais. Espera aí, eu trabalho bastante. Só que, se apenas trabalhar bastasse, todo mundo que trabalha não teria dificuldades. Só que tem muita gente que trabalha duro e que enfrenta muitas dificuldades. Dificuldades financeiras, porque não ganham o suficiente. Então, não basta só trabalhar. É preciso ganhar muito pelo trabalho que se faz. O salário tem que ser maior e o preço tem que ser menor. E aí, você quer me ajudar a segurar a bandeira do combate à pobreza? Se quiser, é fácil. Basta dar um joinha neste vídeo que você já estará ajudando. Afinal, tenho certeza que você gostaria de viver um sonho americano pelo menos uma vez na vida antes de você morrer. Obrigado por ter assistido a este vídeo e nos vemos em um próximo vídeo.